Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui com essa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real E que era um sonho, amor de carnaval A dorinha que voou no meu quintal Acordei a tempo de me proteger Tô bem aqui e me leva pra você Dão a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim